É o páreo especial Eladio Benevides, foi lá na partida. Agrupado os competidores, aqui pela baliza 7 em Tivete Royal, lá por dentro Baby Winner. Muita briga pela primeira colocação. Vamos acompanhando pelas seis, nós temos Cash Tall Granite. Cash Tall Granite dominou o páreo. Ara Sassarico vem para a vitória. Ara Sassarico foi o vitorioso. Ara Sassarico foi o vitorioso.